Eu acho que pode ser nível 20, viu? Normalmente as coisas escalam até nível 20 em roguelike. Bora lá, pessoal! Jovem aqui e hoje nós vamos jogar Bruteito de novo, porque eu acabei liberando esse personagem aqui que eu fiquei intrigado. Você só pode equipar até 12 armas por vez, mas eu perco 5% de dano por arma que eu tenho, então a gente tem que focar em dano. Ok, eu vou pegar... Vamos iniciar de... Até um rebote, acerto crit. Vamos começar com isso aqui, vai. Nunca peguei essa shuriken, vamos testar. Então ela dá um rebote quando mata, ok. Deixa eu ver... Pô, se isso aqui for... Eu conseguir pegar 15 armas mesmo? É 12? Vai ser interessante, hein? Quebrei a caixa, ok. Foi só um nível, tranquilinho. A gente tem que focar em dano. Eu vou pegar engenharia, armadura. Vamos pegar engenharia, vai. Se tudo der certo, a gente faz engenharia dessa vez. Deixa eu ver, para ver mais recuperação de... Hum, não sei. Vamos pegar... É 12 armas mesmo. Vamos pegar tudo aqui, então. Realmente é 12 armas. E aí a gente foca em dano. Tanto em dano de alcance, quanto dano... Dano curto. Caramba! Isso aqui vai ser interessante. Eu quero ver como que esse personagem vai segurar 12 armas na mão. Pera aí. Mais para cá. Dá mais um nível? Não, não foi, não foi. Está de boas. Recuperação de V. Dano de longo alcance, vai. Turret a gente quer. Vou pegar a torre de arma. Vou pegar isso aqui e vou travar essa. Vai. Quatro armas. Pera aí. O bom é que as turrets meio que... Que acho que elas escalam com... Com engenharia, né? Pera aí. Uma caixa. Dá mais um nível? Será que dá? Eu acho que dá, hein? Vamos ver. Três. Está quase, está quase. Está quase, está quase. Está, não foi. Não tem problema. Materiais é eu coletar uma caixa. Eu perco 1% de velocidade, pode ser. Dano de longo alcance. Deixa eu ver. Vamos pegar... O que vai me dar engenharia? Só que eu só tenho 58. Perco dano? Não. Eu não quero nada que eu perca dano. Eita, foi mal. Vamos pegar essa arma aqui. Pode ser. Pode ser. Eu vou... Eu não quero nada que tire meu dano de... De alcance ou dano de... De pouco range também. Pera aí. Apenas a gente que não veio na... Nem a chave inglesa, nem a chave de fenda ainda. Pera aí. Tá. Será que dá mais um nível? Acho que vai dar para pegar mais um, hein? Nada de árvore ainda. Uma caixa também seria bom. Aqui, ó. Ah, mas não veio caixa. Só veio a árvore. Ok. Mais um nível. Deixa eu ver. Vamos pegar... Velocidade de ataque também é uma forma de compensar o dano. Mais dano de longo alcance. Eu vou pegar... Por Ete. Mão. PV máximo. Dano corpo a corpo. Eu perco um pouquinho de velocidade de ataque. Ahn... Tá, pode ser. Vai. Simbora. É. A gente já está com bastante arma aqui agora. Tem três... Está mostrando seis, no caso. Pera aí. Pera aí. Mais um nível. Pera aí. O problema é que eu perco 5% de dano por cada arma. Então a gente tem que escolher bem as armas que a gente vai pegar. Pegar o máximo que der de dano também. Concluído. Vamos pegar dano. Estilingue. Pode ser. Estamos com oito agora. Vamos pegar isso aqui. Dano corpo a corpo. Pode ser. Dano elemental. Velocidade. Sorte. Eu não quero perder sorte. Alcance de coleta. Vai. Vai. Esse aqui também, vai. Está sobrando dinheiro. Está sobrando dinheiro. Vamos pegar. Ah, é um bololô doido mesmo. Pera aí. A gente já está na onda 6 também. Eu imagino que isso aqui vai pesar lá para frente. E é interessante a gente pegar armas que estão mais zupadas também. Pera aí. Será que dá mais um nível? Tem 18 segundos ainda. Se dropar os inimigos bem rapidinho, acho que até dá, hein. Está quase na metade. Ok. Também muito dano. Vamos tomar cuidado agora. Pera aí. Ai. Ok. Quase morri. Está de boas. 165. Roubo de vida. Dano corpo a corpo. Pode ser corpo a corpo. Vai. Esse aqui vai me dar engenharia. Esse aqui me dá chance. Crítica de dano elemental. Não. Mas eu perco o dano de longo alcance. Não quero. Vamos pegar engenharia. Vamos pegar o empurrão. Dano elemental para mim. Tanto faz também. Vai aumentar a minha sorte. Pode ser. Simbora. 8 armas. Pera aí. Talvez seja interessante também. A gente vai acumulando elas e vai combinando elas, né. Porque aí a gente tira um pouco o debuff lá de 5% de dano. De certa forma, a gente conseguiria aumentar. Aumentar não. Tipo, meio que postergar a redução de dano que vai dar por arma. Pera aí. Mais pra frente. Tá. Eu acho que vai dar mais um nível. É. Vai dar mais um nível. É só eu coletar. É só eu conseguir coletar. Pera aí. Mais um pouco pra cá. Tá. Só sobreviver. Tamo de boas. Ok. Deu pra coletar um pouco ali ainda. Ahn... 6% de dano corpo a corpo. Dano de longo alcance. Deixa eu ver. Velocidade de ataque. Alcance e o pergunto de armadura. Tô com bastante dinheiro até. Vamos coletar tudo. Vai. E aí aqui. O que que dá pra gente combinar? Tem duas balanças aqui. Ó. Combinar. E eu tenho duas... Duas shurikens também. É. É só isso. E bora. Vou guardar esse dinheiro que tá ali. Ok. Essas... 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 Combinar ainda. Porque... Um tá roxo. Tá azulzinho. O outro não. Pera aí. Nossa. Também é um hit aqui. Mais pra cá. Ok. Tá. Vamos coletar aqui. Eu acho que... É. Vamos ver se a gente upa pelo menos uma vez. Esse... Esse porrete aqui de espinha é bom, hein? Esse porrete de espinha é muito bom. Ok. Podia virar as armas medicinais também, hein? Que aí a gente ia ficar forte. Ia recuperar a vida e dar dano pra caramba. Ó, uma caixa. O nível e uma caixa já tá bom. O nível e uma caixa tá maravilhoso. Opei. Ok. Coleta. Eu perco um por... Tá. Não. Vou reciclar. Ahn... Armadura. Velocidade. Vamos pegar armadura. Minas terrestres. Vou pegar. Chance de recuperar um PV ao coletar material. Vou perder um de dano, cara. Tá. Vamos pegar revólver. Recuperar um de PV com consumíveis. Vamos renovar. Por zero. Vamos pegar uma dessa aqui. Isso aqui. O que que vai me dar? 20% de armadura. Menos 2% de dano quando você sofre dano. Até o fim da onda. Não. Não quero isso, não. Ah, eu posso tomar hit 10 vezes no caso, né? Não, mas não. Vamos pegar isso aqui. Simbora. Eu acho que já dá pra combinar essas facas aqui também, ó. Vou até conferir. Vou até conferir. Cara, mas tá com muita arma na mão mesmo. Meu amigo. O negócio é que com esse tanto de arma na mão, a gente tem que combinar os efeitos delas e as passivas também. Mais pra cá. Um nível. Eu acho que dá outro nível, mas eu não sei. Vamos descobrir. Vamos ficar mais parado um pouco. Deixa eles vindo aí na nossa direção. Ok. 9 segundinhos. Será que dá mais uma? Tá, não deu. Achei que ia dar mais uma caixa. Mais um nível, dá. Aí, mais um nível, deu. Pera aí. Upei. 15% de dano de perfuração. Dano base, dano máximo. Mas eu perco 2% de dano. Tô com menos 30% de dano. Vamos reciclar, vai. Dano de longo alcance. Pode ser. Alcance, roubo de vida, sorte. Cara, vou pegar a armadura. Pega uma dessa aqui. Pega uma dessa aqui. Tá, tem que combinar algumas coisas aqui agora. Pode combinar. Tinha uma faquinha também. Não, as facas não dá pra combinar. Vou pegar essa aqui. Uh, essas paradas fantasma. É interessante, hein? Porque elas vão estacando. Interessante. Eu tô comendo 35% de dano. 7% de dano, pode ser. Melhorou um pouco a armadura. PV máximo. Vamos renovar. Tá, 25% XP. 100% XP ganha durante a próxima onda. 50% de dano dos inimigos durante a próxima rodada. Isso aqui é bom também, hein? Isso aqui é muito bom também. 5% de dano a cada 5 segundos. Então quanto mais tempo eu sobreviver, mais dano eu vou dar. Cara, realmente não dá pra combinar mais nada. Faz o seguinte. Vamos pegar isso aqui também. Acabou. Vamos embora. Ok. Comecei com menos 20% de dano, mas eu ganho cada 5 segundos, se não me engano. Pera aí. Ó, tem uma caixa aqui. Coletei. Eu reparei que a hitbox do personagem, tipo, ela é bem pequenininha. Até pra coletar as paradinhas. No caso, a hitbox. Não é nem o de coleta. Que dá pra passar ali. Tem umas horas que os bichos passam quase em cima da gente. Só que se não tiver alinhado certinho, o dano não pega. Pera aí. Vem mais pra cá. É, ok. Mais um nível. Será que eu consigo recuperar um pouco de vida aqui pra ficar safe? Tá, deu. Ok. Dois níveis e uma caixa. Perfeito. Armadura, eu perco o dano. Não. Menos 48% de dano. Não quero. Vamos pegar esquiva. Pode ser. Velocidade, chance crítica. Pode ser chance crítica. Vai. Esse aqui eu consigo combar. Invoca o jardim. 12% de dano e eu perco alcance. Esse aqui também é bom. Ok. Tecnologia avançada. Consiga 10. Eu não consegui ler. Vou pegar esse aqui. Eu posso travar esse. Mas não sei se eu quero travar esse. Pô, não tem mais nada pra eu combinar aqui. Tá, vamos travar esse aqui. Vai. Vamos embora. Pera aí. Dá pra ver. Tá, menos 31% de dano. 4, 5. Menos 26. Ok. Então o dano vai aumentando. Isso é bom. O item de box também é bom porque ele vai empurrando eles. Tem duas turrets já. Pera aí. Mais pra cá. Isso a gente já tá na onda 11, hein? Eu não tinha nem percebido, mas nós já tamo na onda 11. Opa, tá me andando aqui. Tá faltando uma arminha medicinal, cara. Pra ir recuperando a vida. Mas a gente já tem 230 também de gold. Vai dar pra comprar aquela fazendinha lá. Vamos coletar isso aqui. Salve um pouco. Ah, eu tô com aquele item também que recupera a vida com os itens coletáveis. Isso é bom. Dano elemental, PV máximo. Pode ser. Deixa eu ver. Sorte, dano elemental. Alcance. Eu vou pegar sorte. Deixa eu ver. Bata doce. Seite PV. Recuperação. Não, eu perco o dano. Não quero. Velocidade de ataque. Chance crítica. Alcance. Isso aqui eu quero. Isso aqui também eu quero. Tá, eu vou pegar um desse. Eu não consigo pegar os dois. Vou pegar um desse, vai. Isso aqui eu mantenho travado. Eu vou destravar, vai. Não vou pegar mesmo. Não tem como. Mantenho destravado. Não tá vindo arma também. Se a gente fechasse o combi ali de coisa fantasma, seria interessante. Pera aí. Quantos tá de porcentagem? Menos 51%. Menos 26%. É bom que o dano vai aumentando, escalando. Pera aí. Mais pra cá. Se eu conseguir pegar mais umas turrets também, vai ficar bacana, hein? Porque o dano da turret eu acho que ele não é reduzido. Tem uma caixa. Vai me dar um nível agora. Agora? Tá, foi. Agora foi. Ok, agora foi. Será que dá pra pegar outro nível? Eu acho que não. Tá ficando um pouquinho ruchado aqui já. Mais pra cá. Ok. Pera aí. Ok, mais uma conquista. Sobrevivência 4. Tá, uma caixa e um nível. 12% de dano e perco alcance. Perfeito. Tá, menos 24 só. Dano de longo alcance pode ser. Uh, veio a arma agora. Finalmente. A questão é, o que que eu vou pegar primeiro aqui? Vou pegar outra dessa. Tá, combo. Essa faquinha aqui. Azul. Eu tô com faquinha roxa já. Tem precisão... Tá, tem combo pilas mais uma vez também. Mas é bem difícil fazer isso. Uh... Eu vou desfazer disso aqui, cara. Vamos pegar a que tá melhor. Deixa eu ver. Vamos tirar o estilo. Isso aqui eu já tenho uma dessa também. Então, vamos pegar essa. Uh... Perco alcance, mas ganho velocidade. Pode ser. Renovar vai custar zero. Dano corpo a corpo. Dano longo alcance. Dano elemental. Seu PV máximo é limitado a 28. Isso aqui agora tá interessante. 2% de roubo de vida. Coleta. Eu posso acionar mais empurrão também no meu personagem. 10% de dano. Isso aqui eu quero. Isso aqui a gente quer. Vou pegar esses dois, vai. Ah, não deu. Tá bom. Vamos embora. Vamos do jeito que tá, então. Isso, gente, tá na onda 13. Eu não tinha percebido ainda. Ok. Pera aí. Será que é tipo no nível 20 que vai aparecer um boss? Alguma coisa do tipo? Eu acho que pode ser nível 20, viu? Normalmente as coisas escalam até nível 20 em roguelike. Mas nós vamos descobrir. Eu espero. Ok. 28 segundinhos. Peguei o nível. Meu Deus, olha o tamanho desse bicho. Tá ali. É um boneco bombadão agora que dá o dash. E tem armadura. Eita. E tem arma. Ok. Tá faltando só minha arma de medicina, cara. Nossa senhora. Tá me andando aqui aqui? Não. Ok, 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 ok. Mas a gente conseguiu ir até o mais longe possível. Foi nível 13. Perigo 0. Ciborgue. Você começa com a minigun. Aumenta em 250% dos modificadores de dano ao longo alcance. 100% de dano ao longo alcance. E converte temporariamente em engenharia na metade de uma onda. Tá. Reduz 75% de modificações em engenharia. Reduz 100% das modificações de dano corpo a corpo. E dano elemental. Cara, muito interessante. E liberou também o... Selvagem. 30% de rodivida com armas de classe primitiva. Você começa com a vareta. Você não pode equipar armas de grau superior a 2. Ok. Bom, galerinha. O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Isso aqui a gente vai testar depois, hein. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar aquele like maroto. Ajuda pra caramba. Eu vou me indo. Fica aquele abraço e tchau, tchau.